Bem-vindos ao Mundo das Armas. Hoje falaremos sobre a Hamilton 870. O Hamilton modelo 870 é uma espingarda americana fabricada pela Hamilton Arms Company. É amplamente utilizada pelo público de tiro esportivo, caça e autodefesa. Também é usado por organizações policiais e militares em todo o mundo. O Hamilton 870 foi o quarto maior projeto de uma série de espingarda de ação por bombas pela empresa Hamilton. John Pedersen projetou o frágil Hamilton modelo 10 e depois o aprimorado Hamilton modelo 29. John Browning projetou o Hamilton modelo 17, que serviu de base para o Hamilton 31. O modelo 31 não teve muita relevância, mas lutou por vendas à sombra do Incherty modelo 12. Hamilton procurou corrigir isso em 1950, introduzindo uma espingarda moderna, simples, robusta, confiável e relativamente barata, a 870. A espingarda foi introduzida pela Hamilton em 1950 e desde então tornou-se uma das espingardas para todos os sims mais populares dos Estados Unidos. Começando com uma espingarda de caça versátil, disponível em muitas configurações e medidores diferentes. No início dos anos 70, o Hamilton 870 foi adotado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 1976, o Usmerine Corps comprou algumas milhares de espingadas 870 MK1, juntamente com o Mossberg 590 e o Incherty 1200. As vendas do 870 foram estáveis. Eles alcançaram 2 milhões de armas em 1973, 10 vezes o número de espingadas modelo 31 que substituiu. A partir de 1983, o 870 detinha um recorte de espingado best-seller da história, com 3 milhões de unidades vendidas. Em 1996, estimulado pelas vendas dos modelos básicos Express, que foram adicionados como uma alternativa de baixo custo para a linha Ingmester original. As vendas superaram 7 milhões de armas. Em 13 de abril de 2009, o décimo-milionésimo modelo 870 foi produzido. Hamilton 870 também é muito popular em espingadas de polícia. Normalmente, as espingadas policiais da Hamilton têm cilindros de 14 ou 18 polegadas. Normalmente, as espingadas policiais da Hamilton têm cilindros de 14 ou 18 polegadas. Capazes de disparar projetos para fins especiais, como granadas de gases lacrimogêneos, balas de borrachas não letais e etc. O 870 pode ser equipado com meiros de estilo rifle, com lanternas táticas e até lasers. Ele possui um receptor de gestão lateral de carregamento inferior e um compartimento tubular sobre o cano. A arma vem com um plugue para caça que reduz a capacidade do magazine para 3 rodadas. A arma de ação dupla, martelo interno e um parafuso que trava em uma extensão no cano. A ação, o receptor, o grupo de controle de incêndio, a trava de segurança e a trava deslizante da espingada Hamilton são semelhantes aos usados nos cifras e carabinas centrais da Hamilton modelo 7600. O projeto básico do grupo de controle de incêndio foi usado pela primeira vez no automático 1148. Os modelos originais 870 foram oferecidos com bombinas fixas. Em 1986, a Hamilton introduziu o novo sistema Hamilton Queen Chalk de engate rápido, também instalado nas espingadas de caça automática Hamilton modelo 1100, ao mesmo tempo. Inicialmente, os Hand Chalks eram oferecidos apenas em calibre 12, em comprimentos de cano de 21, 26 e 28 polegadas. No ano seguinte, a disponibilidade foi ampliada para o calibre 20 e incluiu outros comprimentos de cano. Tecnicamente, o Hamilton 870 é uma espingada de ação manual com barra de ação dupla e bloqueio de colapso inclinado, que trava diretamente na extensão do cano. O cano pode ser trocado em questão de minutos para se adequar à situação. O magazine tubular está localizado sob o cano e, dependendo da versão e do medidor, pode conter de 3 a 8 cartuchos. As visões também são diferentes, dependendo do propósito da versão da arma, e podem incluir apenas a dianteira, visores tipo livro com mira aberta ou visão traseira com anel fantasma ou montagem para vários pontos vermelhos e outras miras ópticas. Há várias variações das características principais dessa arma. O peso pode variar de 3,2 kg a 3,6 kg. O comprimento do cano é de 360 mm a 760 mm. O comprimento total é de 946 mm a 1.280 mm. Isso tudo dependendo da versão da arma. Como várias versões, há vários calibres. Há a Hamilton 870 de calibre 12, 16, 20, 28 e 410. Existem centenas de variações do remito 870. Como no caso do Express, Marine, nipelado com ações sintéticas. Mark I, adotado pelo corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. O MCS, uma nova versão modular do 870, que pode ser rapidamente modificada com diferentes canos, tubos de magazine e coronhas para diferentes propósitos, como combate urbano e quebra de portas. Tem também o Policy, o Super Mag, o Wingmaster, o TAC-14. O TAC-14 deve ser extremamente curto, mas mantém a confiabilidade e o poder de parada dos modelos anteriores. E também uma edição especial de 200 anos do aniversário da Hamilton. A China também está nesse meio. O fabricante de armas, Norinco, da República Popular da China, fez cópias não autorizadas do Remito 870, porque o projeto não está mais sob proteção de patente. O mais comum desses modelos são o Norinco HP-91 e M98. 11 milhões construída. Exatamente como nenhuma outra espingarda do mundo. Se o modelo 870 fosse introduzido hoje, seria saudado como um grande avanço no design de espingarda de ação de bomba. O máximo em força, durabilidade, ação livre de aglutinação e linhas clássicas elegantes. No entanto, esta notável espingarda existe há mais de meio século e tornou-se a espingarda mais vendida de todos os tipos na história, com mais de 11 milhões de unidades fabricadas. Como uma das espingadas mais populares de todos os tempos, o modelo 870 é oferecido em dezenas de configurações para centenas de aplicações. Navegue por todos os modelos e você verá por que é uma das espingadas mais versáteis já concebidas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o canal para saber mais sobre espingadas fodonas e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL